Tu querias fugir da palavra relação Neste lance ficava de fora o coração Amigos sem compromisso E cada um sabia disso Não queria guardar na memória a sensação As respostas do teu corpo guardadas na minha mão Era sem falar em love in love in love in love Era sem falar em love in love in love in love Mas do nada, um sorriso, uma lágrima Tudo me lembra de ti O que eu faço Há um retrato No meu quarto Porque estou em love Love, 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 love Love, 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 love Love, 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 love Love, 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 love Tu querias esconder-te atrás da ilusão O teu corpo colado ao meu sem privação Dei-te o aviso Amigas sem compromisso, baby Desde que é só uma vez lembro-me, pai Mas proveito o teu beijo e agora sou refém Sem falar em love, 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 love Era sem falar em love, 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 love Mas do nada Um sorriso Uma lágrima Tudo me lembra de ti O que eu faço Há um retrato No meu quarto Porque estou em love Love, 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 love Tchau, tchau.